Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com, eita, nessa se, essa arma tá muito fraca, a gente vai ter que gastar aqui um pouquinho aqui pra melhorar nossas armas, eu tava dando uma olhada aqui, é, deixa eu dormir primeiro, não, tá noite aqui tá bem claro, vamos, deixa eu ver aqui um negócio aqui ó, eu tava vendo aqui, nessa bancada nós temos essa arma nova aqui, esse revólver novo, eu preciso de mais sete safiras pra conseguir fazer esse, esse revólver aqui, ele tem um dano de 25, é, precisa de munição pra atirar, a munição eu acho que eu já consigo fazer nessa bancada aqui, não consigo, não, hum, não, e aqui, na bigorna, também não, eu teria que comprar, né, a munição, chance de crítico mais 5%, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a picareta, essa aqui de, deixa eu jogar fora, vai, e fazer a espada, é, por enquanto isso, joga no lixo isso aqui, vou dar uma ajeitada aqui, eu tô, deixa eu almoçar, deixa eu deixar um pouco de comida aqui pra eles comer também, já tá amanhecendo, deixa eu deixar um pouco de comida aqui que eles vêm e comem, ó, acho que o cara vai vir até comer, ó, não, não veio, caçando coelho, e é bom que ele volta cheio de coisa, ele vai colocando nos baús aí pra gente, o véio, como eu falei, não faz nada, né, se eu colocar mais uma pessoa pra dormir aqui dentro, acho que o debuff vai aumentar ainda mais, tá, acho que é menos 20 pra cada um que coloca aqui dentro pra dormir, e a menina saiu pra aventura, né, eu falei no primeiro episódio que o jogo não tem zoom, mas o jogo tem zoom sim, viu, só que fica zoado, né, mano, o bagulho fica pixelado no talo, né, fica parecendo aquele zoom de DVD, né, quem lembra do zoom de DVD, que é a tela, não aumentava a quantidade de pixels, pixels, mas, tipo, é a mesma coisa, tá, é no teclado numérico aqui, ó, o mais e o menos, ó, certo? Então tem isso aí, é, deixa eu pegar aqui umas pedras, cadê minhas pedras? Pegar pedra, muro, é, chão, porta eu posso fazer mais chão aqui, essa aqui é placa de pressão, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uns alojamentos, que eu queria nesse episódio, deixa eu fazer, eu posso fazer ainda o machado? Não posso, eu só tenho, mas eu posso fazer três barras, uma, duas, três, aí, dá pra fazer o machado agora, pra melhorar aqui minha, meu corte de madeira, vocês viram que eu pulei completamente, né, as armas de, de cobre, né, e de ferro, ó, agora é rapidão, ó, e vai melhorando cada vez mais, tá, cada vez vai pegando ferramentas que são mais top, limpar essa área aqui, ó, que eu quero fazer minha área de fabricação, por enquanto eu posso deixar ela morando com o cara ali, o bônus não tá zoando tanto não, lembrando, né, que o, o debuff dos seus moradores influencia em como eles trabalham, né, eles podem, é, chegar a fazer greve se estiverem muito infelizes, então tem que tomar cuidado, dá uma limpada nessa região aqui, ó, se eu tivesse com o machado de, de madeira, eu não tinha limpado nem metade disso aqui ainda, ó, é, acredito que essa região central aqui, tá, seja o suficiente, ó, picaretinha aqui também, já vai ajudar, pronto, aí, beleza, que eu vou aprontar aqui, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na série passada, porque funcionou muito bem, tá, então, não tem porque mexer, deixa eu tirar essas bancadas daqui, aqui, a cozinha, eu não sei se eu já posso fazer a cozinha, mas tudo bem, as bancadas de trabalho, ó, nós vamos, vamos colocar elas aqui mais ou menos, ó, deixa eu liberar essa área, acredito que aqui tá bom, e aqui nós vamos começar a colocar as bancadas, então, vamos colocar aqui a bancada aqui, a bancada demoníaca aqui, a bancada do carpinteiro, pode ser aqui, tinha mais alguma? E a fogueira, né? Negócio em cima, e a bigorninha, pode ser aqui, certo? Todas as bancadas aqui, então, tudo que tiver em volta aqui, ó, tá vendo, ó, eu consigo utilizar toda essa área aqui em volta, então, pra todas as bancadas isso conta, tá vendo, ó, pra todas essas bancadas aqui, ó, tô colocando baús aqui no entorno aqui, facilita bastante pra gente. A área de alcance, É até essa grama aqui, ó, até essa grama, deixa eu colocar um piso aqui, aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, é dez de distância a partir do, da bancada. Então, nós vamos ter que usar um pouco a menos por causa das outras bancadas, né? Tem que diminuir pelo menos uns dois aí, aqui é a distância máxima, ó, então, vamos puxar dez pra cima agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E pra baixo também. Então, vamos ver se é isso mesmo? Só confirmar aqui. É isso mesmo, ó, exatamente isso. É que do lado de lá deu um a mais, né? Por causa do... Aí, sobe dois, dois, e um e um na diagonal. Só pra marcar aqui, ó, a distância. Dois e dois, aqui também, ó. Dois e dois. É isso mesmo? Ou eu errei? É que era três, né? A diagonalzinha ali não contava. É três, dois e um, ó. Aqui, ó, três, dois e um. É isso aqui. Três, dois e um. Essa é a distância. Todos esses cabras aqui, ó. Aí, agora que eu já decorei, ó. Um, dois, três. Um, dois e um. Aí, mesma coisa aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois e um. Tá certo? Acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá. É que esse aqui ficou no lugar errado. É aqui, ó. Aí, pronto. Vou confirmar. Pra saber se tá certinho. Era isso mesmo. Aqui já conta como um, né? Dois, três. Um, dois e um aqui. E aqui, mesma coisa. Não, isso aqui é mais pra cá. Eu vou puxar depois pra cá, mas eu tô pegando como base a bancada demoníaca, tá? Deixa eu ver se tá certo isso aqui. É, tá certo. Finaliza aqui, ó. Pra tirar isso aqui, eu preciso dar pá, né? Um, dois, três. Um, dois e um. Chegando no mercador aí. Nossa senhora, fiz alguma coisa bem errada aqui. Mas depois eu vou fechar com paredes, tá? O mais importante é... Vamos ver. Todos os baús que estiverem aqui dentro dessa área. É isso mesmo. Ó, a minha menina voltou. Tem que falar com ela ou ela já entrega direto? Ah, não. Tem que falar com ela. Pegou 80 minérios de ferro e 224 de pedra. Vamos ver o mercador que ele tem de bom pra nós. Quero comprar. É isso. Item cosmético, cosmético e cosmético. O que ele compra de mim? Ô, ele tá pedindo cada vez mais caro. Vou comprar isso aqui de você não, mano. Ah, sai pra lá. Sem vergonha. Deixa eu dormir, né? Pior que ela ficou sem cama agora. Pronto. Aí, ó. Esse aqui é a área que trabalha com a bancada demoníaca aqui. Então, tudo que tá em volta aqui praticamente vai conseguir alcançar a mesma distância. É só eu não usar os cantos, né? Então, o que vai nos cantos? Geralmente, as as fornalhas. Que aí os caras já vão vir e já vão automaticamente fazer o trampo, ó. Tem que fazer uma cama pra ela, né? Não posso esquecer. Ah, faltou as portas ainda. Não fechou a sala ainda. Aqui na bancada. Porta de... Pior que eu gastei toda minha pedra agora, né? Dá pra fazer de madeira. Não tem problema, não. Aqui, ó. Porta de madeira. Uma, duas, três, quatro. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Pronto, fechou a sala. Então, até que escureceu, ó. Vou colocar só o piso aqui. Estou sem piso. Beleza. Então, só completar o piso. Pronto, tudo com piso. Eu posso pôr umas lâmpadas, mas eu não vou pôr agora, não. Primeiro, vamos nos preocupar aqui com as forjas. Porque aí as forjas não tem distância, tá? As forjas, os caras vão vir trabalhar nas forjas onde elas estiverem. Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá pra pôr em tudo em volta, tá? Seis, sete. Por enquanto, nós vamos... nos ater a essa quantidade que temos no momento. Aí eu posso agora marcar elas como estação de trabalho, né? Então, atribuir estação de trabalho. Pior que eu tenho que clicar mesmo de uma em uma, né? Achei que dá pra manter, mas não dá não, tá? Tem que sair clicando mesmo na atribuição. Ó, ela colocou alguma coisa ali. Vocês viram, né? Ela colocou alguma coisa aqui dentro. Ó, vamos ver. Assim que eu atribuir, ela já veio fazer o trampo, ó. Vamos ver o que ela colocou aqui. Ah, ela reabasteceu, ó. Tá vendo? Ela colocou o tronco de carvalho. Vai pôr mais, pelo visto. Assim que tiver disponível dentro dos baús. E aí é isso que eu vou começar a disponibilizar aqui em volta. Vamos fazer alguns baús agora. Eu tenho alguns lá em cima, mas vamos fazer essa troca já. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez tá bom, por enquanto. Deixar uma área aqui pra eles passarem, né? Deixar uns dois de distância, ó. Ixi, Maria. Peraí que ficou errado aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faltou dois. Um aqui e um aqui. Vou desmontar esse aqui. Pronto. Todas as bancadas alcançam esses baús aqui. Não esqueçam, tá? Eu tenho que colocar eles como zona de estoque, ó. Por enquanto eu não vou fazer configuração nenhuma, tá? Eu só quero que todo mundo consiga acessar isso aqui. Pronto. Deixa eu remover essas zonas de pecuária. Remover essas zonas aqui. Peraí que é a zona errada isso aqui. Reflorestamento isso aqui. Aí. E ali, fertilização. Pronto. E aí vamos tirar esses baús aqui e mandar lá pra baixo. Eu tenho que... Só jogar as coisas pra cá, né? Mover tudo. Depois eu volto pegando o que eu preciso. Cadê? Aqui, ó. Pegar tudo. Aqui, ó. Transferir tudo do inventário pra cá, ó. Depois eu volto fazendo a limpa, né? Tá vendo que eu travei lá meu guia de crafting? Ele ficou lá, ó. Pronto. Tudo que eu tinha lá em cima, agora já tá aqui embaixo na minha sala de crafting. Eu posso, talvez, craftar aqui umas lâmpadas, talvez? Tudo que tá aqui em volta já tá sendo pego, tá? Nos baús. Então, tudo que eu tenho disponível pra... Pra trabalhar, já tá aqui disponível aqui na bancada. Tocha Tic. Pode ser colocado. Vai uma tocha e qualquer tronco. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Ah, ela ilumina bem, ó. Vou colocar, por enquanto, uma em cada canto aqui. Pronto. Isso aqui já deixa bem iluminado a nossa área de trabalho. Dá aquela dormidinha. Ih, ó. Pegou a cama, hein? Sai daí, Fih. Vai ficar... Fica pistola, fica sem cama. Apareceu vida ali na cabeça dela. Será que ela vai tomar dano? E, aos poucos, aí eu vou melhorando a minha sala de crafting, tá? Por enquanto, ali é mais que o necessário. Tudo que eu... Ah, falando nisso, acho que faltou colocar as receitas automáticas ali de minério, né? Vamos lá fazer isso agora. Amanheceu? Vambora. Fica quieta aí, velho. Não enche o meu saco, não. Tira essa interrogação da cabeça. Agora que aqui já está definido como estação de trabalho, eu posso vir aqui, ó. No configurar trabalho. Adicionar receita. Aí tem todas as receitas aqui para serem feitas, ó. Então eu quero que sempre faça... Pelo menos por enquanto, né? Todas as receitas de cobre. De ouro. De ferro. Se eu fizer a demoníaca... Não tem a demoníaca aqui. Ah, tá. É porque a demoníaca faz na... Na principal ali. Ah, são duas receitas diferentes, a de cobre. Uma é com minério e a outra é com os pedaços de cobre, tá? Então adicionar receita. É... A de ferro eu já coloquei duas. A de ouro eu já coloquei. Barra de erva. Vou colocar todas, tá? Barra de ferro. Aí... Frasco de vidro. Também deixa até ter 500, não tem problema. Barra de spiderite. Essa aqui eu nem conheço, tá? Já deixa aí também 500. Põe todas. Eu posso copiar e colar a receita, será? Barra de micélio. Barra... Isso aqui eu conheço. Fóssil ancestral. Não posso, ó. Chegou no limite aqui da quantidade de receita. Então vamos tirar as receitas com os pedaços. Eu parei em qual aqui? Na barra ancestral. O Stenner lá no final do jogo. A única que não vai fazer, então, vai ser a de micélio? Pode ser. Adicionar a receita. Já estão fabricando, tá? Porque não percebeu aí. Olha lá. Já está no automático. Deixa eu ver aqui. Eu não posso copiar a receita daqui e colar no outro, será? Aqui, ó. Copiar. Perfeito. Eu posso selecionar todas essas bancadas? Não. Eu tenho que entrar aqui e colar. Será que não tem um botão de cópia rápida? Não tem. Tá, aqui é rapidinho. É só ir colando. Também só faz uma vez, né? Está todas as receitas ali que eu preciso atualmente. Pronto. Então, aqui está tudo liberado agora para eles. Eu preciso de alguém agora para colher árvores e plantar, né? Vamos nessa vila aqui de baixo ver se tem alguém lá para trabalhar para a gente. Apesar da menina aqui... Vamos dar uma olhada na prioridade de trabalho. Ela faz florestamento, ó. Cortar e plantar árvores em zonas de reflorestamento. Prioridade normal. Alcance de trabalho sem pisos, tá? É a distância da cama dela, tá? Esse alcance sem pisos é a distância da cama dela. E todas tem, tá vendo? Era maior, se eu não me engano. Não era só 100, não. Inclusive, o jogo está me mostrando aqui o alcance. Mas não está mostrando no minimapa, ó. Então, tipo, fica tudo... A tela fica toda clara. Mas você não sabe exatamente qual que é essa distância. Então, vamos atrás de mais aldeões. Deixa ela como geralzona aí. E vamos lá nessa cidade aqui de baixo aqui. Deixa eu fabricar um barco que eu não tenho ainda. O barco eu posso criar direto, ó. O barco dá para fazer no inventário aqui, ó. Mas precisa de tronco. Se eu clicar na bancada, ele acende. Porque aí está usando a bancada e os itens que estão em volta, tá? Eu não tenho os troncos comigo. Pronto. E aí, isso aqui eu acho que eu tenho que equipar, né? Aqui, ó. Tenho que equipar o barquinho aqui embaixo. Mais um distância de viagem. Teca de atalho, F. Vamos embora. É para baixo que eu tenho que ir. A vila, né? N. É, tem um vilarejo aqui para baixo. Vilarejo do gelo. Vamos lá roubar eles. Ver o que tem de bom. Roubar não é uma palavra muito bonita, mas vocês entenderam, né? Mas vamos lá pegar emprestado sem eles saberem. Ou eles vão saber e eu não ligo. Ó, entrou na água, apertou F. Tá vendo? Só que você não pode dar o boost. Só que eu faço um esquema aqui que é tirar o barquinho e dar o boost, tá? Aí viajar sul. E aí eu posso viajar para cá, ó. Aí eu tiro o barquinho, dou o boost, ó. Ó. Tiro o barquinho, dou o boost e põe o barquinho, ó. Espero resetar. Tiro o barquinho, tá vendo? E aí você consegue ir mais rápido dentro da água. Só que o barquinho só serve para isso mesmo, né? É que dentro da água você fica mais lento. Ó, já tem umas... Umas vaquinhas aqui para a gente matar. Já passa o reio já, tá? Pode deixar que eles não vão ficar bravos com vocês, não. Isso aqui é tudo item que vai virar comida lá na base. Falar nisso eu não configurei a fogueira. Ó, esse cara aqui, ó. Você quer se juntar o meu vilarejo? Ele é um aldeão comum. É, aldeões comuns... O que que eles fazem? Eu não lembro. Ele quer oito lãs e cinquenta e nove moedas, tá? Por enquanto me dá o couro e as vacas. E a comida das vacas. Eu vi que o inventário vazio de propósito, tá? Eu vi para causar o inferno na vida desses caras aqui. Ó, vamos pegar aqui as sementes de cogumelo deles tudo, ó. Eu trouxe pá. Eu posso pegar até as hortas deles, tá? Que eu tenho que fabricar horta também. Tô com fome. Putz, deixei comida lá. Deixa eu ver se eles têm comida aqui. Ou um fogãozinho. Eu não posso comer carne crua. Esse cara aqui é o quê? O armeiro. Você quer se juntar o meu vilarejo? Ele quer trinta e oito barras de cobre e quinhentos e poucas moedas. Quero comprar algo, ó. Ele já vende umas pistolas ali, ó. E ele compra... Isso aqui, ó. É, tem uns caras novos aqui, viu? Tá vendo isso aqui, ó? Posso quebrar e levar pra mim, tá? Tudo isso aqui, ó. Inclusive os itens de decora cama aí, ó. Tá vendo? Eu tava precisando de cama. Ninguém reclama, viu? Pode pegar todos os itens de mobília e levar embora. Agora deu fome. Tô até tomando dano. Cadê a bancada deles de trabalho? Tá ali, ó. Vou pegar esses pinheiros aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma... Uma fogueirinha. Preciso de pedra também. Ô, droga. Ih, rapaz. Os caras tão tretando aqui. Alguém tomou dano aí. Tá, agora preciso de pedra. Deixa eu descer na... Na dungeon? Aqui, ó. Tem sempre uma descidinha de dungeon, tá? Embaixo dos vilarejos. Porra, do lado da... Filha da mãe? Não! Ah, filha da... Não acredito nisso, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Por que que eu saí sem comida, né? Parabéns, Marcelo. Cheio de comida nos baús. E você me dá uma garoteada dessa. Aí, ó. Zé Ruela. Deixa eu colocar essa comida aqui de volta. E vamos marcar já aqui pra eles fazerem automático já as comidas, ó. É, aqui tá marcado como... Zona de trabalho? Não tá, ó. Atribuir. 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 E atribuir. Pronto. Aí, vamos marcar aqui agora. Pra que eles façam de maneira automática o que tiver. Pronto. O que eles já fazem é automático já. Inclusive, reabastecer. Acho que eu tenho que marcar aqui como manter funcionando, né? Certo? E... Vamos lá. Vamos buscar. Buscar o corpo do cidadão. Pronto. Voltei. Agora eu desço lá e mato a aranha em um hit. Vem cá. Cadê ela? Eita, porra. Mato nada isso aqui. É diferenciado essa aqui. Porra. Glândula de aranha da caverna. Eu coloquei o candelabro. Ei, caramba. Acordei a aranha. Desculpa. Não era isso que eu queria. Mudou agora a maneira como acorda ela? Acho que ela já sumiu. Aí. Você tá maluco, rapaz? Nessa situação aqui, se eu enfrentar essa aranha, aí eu não vou durar nada. Preciso melhorar muito meus equipamentos agora pra continuar evoluindo. Ah, vampiro maldito. Devolve meu candelabro. Obrigado. A abridinha aqui em volta aqui. Que eu só fiquei curioso só, tá? Peraí que nós já vamos embora. Certo. Eu vim aqui, na verdade, pra encontrar alguém pra levar comigo, né? Esse é um guarda. Ó, o mago não dá pra trazer ainda pra vila. Né? O mago, ele dá pra encantar. Aí, ó. Eu quero ficar por aqui, ó. Ele só dá pra liberar depois que mata o mago lá da dungeon. E com ele a gente compra encantamento, né? Dá pra encantar as coisas, ó. Tem alguns itens aqui legais, ó. E estou querendo encantar o item. Aí ele cobra, né? Pra encantar o item e vai mudando os valores. O bicho tá pegando ali embaixo, viu? Eu vi a vida de alguém subindo ali. Vamos ver se tem alguém aqui que queira vir pra mim, ó. Esse que é lã. Ah, bicho maldito. Esse aqui quer o quê? Barra de cobre, moeda. Normalmente vocês vão querer barra de cobre, né? É. Barra de cobre, moeda. Acho que o mais fácil de trazer aqui são os comuns mesmo. Barra de ferro e moeda. E você? Não, quer ficar por aqui? Acho que é porque eu já tenho ele, né? Quer ficar por aqui? Ah, esse dá pra levar. Pronto. Cristina se juntou. Vambora agora... Ih, eu não trouxe pergaminho do retorno. Vou ter que voltar a pé. Pegar mais itens deles pra decorar lá, né? Minha base, né? Eu não sou besta. Vou pegar e fazer a limpa neles aqui. Só não precisar ficar fabricando. Mesa e cadeira. Tudo que eu preciso. Ronto de iluminação, mesa, cadeira... É... Estante. Obrigado. Ainda bem que ainda não tem a mecânica deles reclamarem, né? Porque eles poderiam já ter colocado isso no jogo já. Isso aqui é um coxo de animal? Não é banheira mesmo. Tem o vaso também, ó. Tem que pôr lá pros caras, ó. Tudo isso aqui ajuda, viu? Deixa eu destruir sua casa aqui. Vocês não vão reclamar, não. Deu pegar as portas. Pedra de neve. Tá vendo? Não precisa ficar gastando recurso lá, construindo as coisas, não, tá? Vocês podem ir no vilarejo mais próximo e fazer a limpa. Ixi, caramba. Acertei o cara ali sem querer. Olha o perigo. Tá vendo? Você destrói a casa dos caras. Esse piso aqui. Tapete. Vou deixar nada. Não, não. Isso, Marcelo. Doido pra fazer amigo aqui, né? Ó, tá chegando um fazendeiro lá na minha vila. Vamos lá ver o que ele quer pra se juntar. Acho que eu consigo comprar com o velho ali um pergaminho do retorno. Cadê o velho? Acabei com a casa dele e ainda vou. É, 76 de moeda. O que que ele compra? Tá bom. Eu não tenho 76 de moeda? Não, eu tenho 60. Acho que é mais fácil eu descer aqui, pegar essas moedas e ir embora, né? Do que ir andando. Pronto, já deu. Chega aí, velho. Pergaminho do retorno. Simbora. Vamos lá. O que que a galera tá reclamando aqui? Fazendeiro. É... 339 moedas. Eu consigo isso, talvez, vendendo o couro. Me dá esses itens. Vixe, deu 1.066 moedas de couro. Das vacas lá que eu matei. Quero o fazendeiro. Nice. Tá crescendo, hein? Olha o tanto de cabeça já aqui em volta. É... Bom, eu preciso da casa pra esses malucos, né? Mas tá bom. Esse episódio aqui já tá de bom tamanho. Próximo episódio a gente disponibiliza aí locais e começa a colocar esse povo pra trabalhar. Principalmente cortar árvore. Né? Principalmente o corte de árvore. Olha, ele tá reclamando ali que tá sem cama já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.